Festival Vitrino 2011 E olhava no espelho pra ver se estava acordado Era só mais um pesadeiro E eu ficava tão preocupado Não sabia que estava dormindo Hoje estava acordado E olhava no espelho E olhava no espelho pra ver se estava acordado Era só mais um pesadeiro E eu ficava tão preocupado Não sabia que estava dormindo Hoje estava acordado E olhava no espelho para ver se Grandma